MÚSICA 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 Por um mundo de mais sério Que Deus olhou do céu não viu o justo E seu filho o enviou Pra mostrar ao mundo que ele é digno Fez Jesus morrer na cruz pra que eu fizesse o que ele quer Ali pude ver O amor de Deus por mim Amor perfeito que não dá pra comparar Maior que o mundo Maior que o céu A terra e mar e enfim Foi este amor que um dia Deus mostrou por mim Boa cidade Igual a este amor Não há Ele fez a vida Ele fez a vida além de um sonho E no fim da noite meio ao susto O cansaço consumi Hoje nesta nova vida que vivo Tenho a favor O amor O amor que Deus um dia mostrou Ali pude ver O quanto amou a mim Amor perfeito que não dá pra comparar Maior que o mundo Maior que o céu A terra e mar e enfim Foi este amor que um dia Deus mostrou por mim Vou aceitar Igual a este amor Não há Se eu me Entre trevas e dor E me trouxe a luz A verdadeira luz Hoje traz Esperança de paz Minha esperança é Jesus E não há amor perfeito Que não dá pra comparar Não há Maior que o mundo Maior que o céu A terra e mar e enfim Foi este amor que um dia Deus mostrou por mim Vou aceitar Igual a este amor Não há Amor perfeito Que não dá pra comparar Não há Maior que o mundo Maior que o céu A terra e mar e enfim Foi este amor que um dia Deus mostrou por mim Vou aceitar Igual a este amor Não há Amor perfeito Que não dá pra comparar Igual não há Igual não há Igual não há Não há Não há Não há Igual não há Não há Não há Não há ivo que o céu O que é isso?